Vamos ser sinceros, quem nunca fez um regime daqueles malucos de passar o dia inteiro chupando gelo e sem nenhum resultado? Todo mundo, né? Bom, brincadeiras à parte, esse é um assunto que ainda deixa muita gente sem saber ao certo como manter uma dieta equilibrada e eficiente. Pois então agora chegou a hora de emagrecer com saúde e o melhor, sem passar fome. Dieta da sopa, dos pontos, da lua, da proteína, sem glúten e até do tipo sanguíneo. Não é nenhuma novidade que a busca pela perda de peso ainda motiva muitas pessoas a fazerem dietas da moda, colocando até a saúde em risco. O que acontece é que essas dietas não são individualizadas, personalizadas, elas não estão caracterizadas para aquele indivíduo. Acontece algumas vezes alguma perda de peso total, mas que nessa perda de peso total pode estar se perdendo também massa muscular por uma restrição alimentar muito grande. Então o ideal é que a pessoa procure um profissional, um nutricionista, para estar adequando a dieta à rotina da pessoa, rotina de trabalho, rotina de exercícios. Estes hábitos fizeram parte da vida de Cris durante muito tempo. A empresária conta que a vida de casada foi o início de uma fase recheada de quilos extras. Depois que eu casei, algumas coisas mudaram. Outros tipos de passeios foram acontecendo e com isso veio jantar e saí para comer. E com o passar do tempo realmente eu fui engordando, e muito. Com mais de 100 quilos e nenhuma autoestima, era assim que Cris se encontrava. A grande motivação para a mudança de vida foi quando seu filho, Juan, comentou que achava a mãe linda, mas que emagrecendo ela realçaria ainda mais sua beleza. Eu realmente comia muito errado. Não existia o dia do lixo, existia todos os dias do lixo. Entendeu? E como era? Realmente eram frituras, pizza, pastel. E isso era uma coisa que acontecia todos os dias. No caso de sentir o desejo por esse tipo de guloseima, o ideal é que você tente usar algum artifício saudável. Por exemplo, uma fruta aquecida que você coloca um pouquinho de canela, uma bananinha aquecida com um pouquinho de canela. Esse é um artifício que é bem utilizado, as pessoas relatam, se sentem bem saciadas e acabam descartando depois a guloseima. E essa foi apenas uma das dicas que Cris aprendeu depois de finalmente buscar a ajuda de uma nutricionista e eliminar cerca de 30 quilos. E a nutricionista me fez realmente ver que a inclusão também de alimentos como frutas e verduras que eu não gostava era importante. E como foi que assim eu fui fazendo? Eu fui colocando aos poucos as frutas nos intervalos. Aprendi com ela que pra gente dizer que não gosta de um alimento, a gente tem que comer ele mais de 10 vezes pra gente realmente ter a certeza que você não gosta ou que você gosta. E assim eu fiz. E hoje tem algumas verduras que eu consigo comer e como feliz. Além da inclusão de alimentos saudáveis, alguns outros hábitos podem ajudar a sua dieta a ser um sucesso. A profissional passa as dicas. O ideal é que ela siga exatamente o que o profissional prescreveu. A mastigação que deve ser devagar pra pessoa se sentir saciada. A hidratação também faz parte. Então porque muitas vezes o nosso cérebro faz uma confusãozinha entre sede e apetite. Então pode ser que a pessoa ela esteja com sede, não consegue ter essa noção e acaba comendo. Se possível também chás, chás em uma temperatura morna, a quente. O quente também proporciona um certo conforto no estômago, né? Parece que a pessoa já tá mais saciada. Esse também é interessante. Depois dessas dicas valiosas, é só manter a motivação. Uma dieta agradável, saborosa e que se adequa ao seu estilo de vida é tudo o que você precisa para eliminar aqueles quilinhos extras e ter uma vida mais saudável. Certo, Cris? Vale a pena realmente mudar, praticar esportes, mudar a alimentação, fazer uma alimentação saudável. Não somente pra sua estética, mas também pra sua saúde. E isso vale muito a pena. Pronto, pessoal. Tá aí uma super dica pra se inspirar, manter o foco e ter sucesso na dieta.